Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje, hoje é aquele vídeo que vocês gostam do quadro coleções. É, meus queridos, hoje começamos com quem? Com o Eric, lá da cidade de Amparo, um vídeo muito legal ainda, coleção dele de miniaturas da escala 1x43. Top, né? Não precisa falar mais nada, né? Lá vem vídeo bom. Não, claro, eu vou falar assim, às vezes a pessoa vai falar, falar, pô, mas tá falando só do Eric? Não, gente. Todos os vídeos do quadro coleções são muito legais, nossa, e é muito bacana essa diversidade, né? Emotos com Cássio, fio de vídeos com Carlos Maurício também, coleção deles calam para o 24, né? Que ele gosta bastante. Fala nisso, o próximo vídeo do quadro vai ser do Carlos Maurício, rapaziada. Graças a Deus a esposa dele tá se recuperando bem, né? Tem alguns percalços aí, mas graças a Deus tá aí, né, galera? Passou por algo bem complicado, mas graças a oração de todos vocês aí, ela está bem, né? Tá caminhando, tá caminhando pra ficar zero bala de novo. Só agradecemos para o Pai do Céu e continua firme aí, Carlos Maurício, que tudo vai dar certo, né? Há um tempo aí de recuperação, mas tudo vai dar certo, nós queremos. E é isso aí, rapaziada. O próximo vídeo do quadro coleções é esse com o Carlos Maurício, nós temos mais um do Eric, e aí vamos finalizar, vamos estar sem vídeos, né, com o nosso quadro. Então, você gosta do nosso quadro, né? Só gravar com o celular deitado, voz audível, lugar iluminado, e traz aí pra nós, pra nós estarmos com o nosso estoque aí de vídeos para o quadro coleções, né? Esse agora nós temos mais dois, temos mais um do Eric, né? E temos mais um do Carlos Maurício. Carlos Maurício, eu vou soltar o próximo, que esse agora é do Ericão, né, Ericão? E é isso aí, galera. Obrigado a todos, todos os novos inscritos, façam um tour, assistam os vídeos aí no canal, que tem muita coisa legal. Se puder, seja membro do canal, pra estar nos ajudando aí, apoiando o canal. E é isso aí, rapaziada. Bora lá curtir esse vídeo, que tá muito legal do Eric. Abraço, galera, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Olá, amigos do canal Minis.k. Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, que fica no circuito das Águas Paulista, em São Paulo. Dando sequência à minha coleção, como eu já fiz alguns vídeos das minhas linhas da Volkswagen, da Ford, entre outros. Agora vou apresentar a minha coleção com os Sincas, os DKVs e Gurgel. Vamos a eles, então. A linha Sincas ficou muito famosa, através do pratoleiro rodoviário Carlos, que tinha um Sincas, que era lindo aquele carro, amarelo e preto. E durante muito tempo ele andou participando de diversos eventos carros de carros antigos. Aqui nós temos a linha DKV, na ordem ao contrário, o primeiro é esse calango verdinho, com capota preta. Temos também os dois Miura, carro que fez muito sucesso, eles eram rivais com SP2. A linha Gurgel, que foi uma empresa brasileira muito injustiçada, pois ela vinha para revolucionar a nossa fabricação automobilística. Só que faltou um pouco mais de incentivo por parte do governo federal. Vamos destacar aqui o Sincas. Era um carro lindo, muito charmoso, tanto para a família, quanto para quem gostava de aventuras, como o Sincas Rally. Era um carro maravilhoso. E também concorria com a Aero Willis e o Itamaraty. E também concorria com a Aero Willis e o Itamaraty. Na família tivemos uma perua. Nunca tivemos nem o Sincas, nem a DKV. A versão mais moderna do Sincas seria essas duas modalidades, né? Esplanada, 1966 e o último da linha, 1968. Quero mandar um abraço a todo mundo do canal Minis.car, ao Leandro e a todos aqueles que têm participado com seus vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.